Música Fala galera, beleza? Do Macy Morris Hoje o review vai ser do Apple on Top Apple on Top E... Bom Antes de começar a falar sobre ele Que é da... Caralho, essa semana foi foda, cara Semana passada chegou na encomenda Do Five Star Look Eu gravei o unboxing Bom, vamos lá Aqui está a minha Aquele da caixa De correios Completamente molhada Não deu pra eu fazer a unboxing completa Porque eu tive que abrir a caixa na frente do carteiro Pra assinar um... Um termo de... De que está tudo certo A caixa não veio... Muito ensopada Tá tudo molhado É... Acredito que isso aí é tudo culpa do correio O Five Star 1 não tem nada a ver com isso Mas o que eu abri lá Como são tudo embalado Não teve problema nenhum com... Em relação aos fundos Como soube de fundo Só que como eu estava tão revoltado Tão puto com o correio Acabou acontecendo umas coisas no meio da gravação Que eu preferi não estar postando, né? Declaro aqui minha insatisfação Com... A merda que é o correios Se fuder, velho Odeio essa merda Enfim... É... Fora isso Eu já tinha gravado ontem a review do Apple On Top Só que daí na hora que eu fui... Tipo... Começar a gravar Apertei pra começar a gravar Fui começar a falar Aconteceu um pequeno problema Eita, cara Mas hoje Como Deus é bom Espero que nada de ruim aconteça É... Então vamos lá Mostrar pra vocês, antes de tudo O que que é o Apple On Top É um Roche Um botido aqui, ó Acho que de lado, assim, né? Dá pra ver o formato por dentro da borracha dele Ele é um funnel Como se fosse um roche Um funnel Um vórtex Por dentro dele Tem... Esse pino central Com... Cinco buracos Verticais Não como um vórtex normal Que é... Que os pinos São... Laterais Na horizontal E tem esse suportezinho Pra encaixar A primeira em cima Daí ele fica assim montado Daí não... Tem... Tem medo de mexer Bom... Ele não é como... Não é como o Kalud Que é só um acessório Ele é completo Um conjunto É... Como a galera... Tem... Eu vi que tem bastante dúvidas sobre isso Já que não tem nenhuma review desse produto aqui no Brasil Nacional É... A quantidade de fumo que vai nele Eu deixei um caboclo montado aqui ó A quantidade de relob de fumo No pack E vou... Estar utilizando a mesma quantidade Do Apple Top Beleza? Vou só tacar aqui pra dentro mesmo Caralho... Muito bom Isso... Vou tacar só aqui pra dentro mesmo do Apple Top O fumo tá dentro do caboclo Que vocês viram Tava solto o fumo Mão de boa Caralho... Tá caindo pra mesa Aí sim... E velho... Se deixar tudo solto assim... O fumo... Já encher até a boca É porque embaixo dele não é... Não é um negócio tipo... Lário... E aí... Vai ir afunilando Vai ficar como se fosse... A ponta de baixo de uma bola Daí não... Não... Não vai ter do fundo Como a gente pensa Ficou assim... Só vou desobstruir os... Os foros do pino central Pra não tampar o fluxo Vai ficar desse jeito Na montagem Não vou mexer mais nada Já volto falando mais sobre ele Fala aí galera... Voltei... Bom... Como vocês podem ver... Já tô com... Eu fiz um abafador caseiro aqui Que é o mínimo mesmo... Porque não dá pra colocar o abafador dele E esse... Pratinho dele de cima... Não é um bom abafadorzinho... É muito pequeno... Não se cura tanto calor... Tá... E... Primeira coisa já a princípio Que eu posso falar pra vocês... Um carvão... Cúbico... Ou flat... Acho que não rola fumar aqui... Ele apaga... Ele apaga muito rápido... Embaixo... Não sei se esse carvão... Tá zoado... Tô usando três covoquinhos... Mas... Ele... Ele... Apaga... Embaixo... Fica foda... Então... Recomendo usar... Cilindro... Vai demorar uns... Dez minutos... Pra acender legal... Com o abafadorzinho ali... Tô fumando... Ice West Bear Mint... Da Napa Mix... Com... Miso Laranja... Eu não mencionarei antes... É... A parte de cima dele... A peneirinha... Tem esse... Essa folhinha aqui... De... É... De metal por dentro... Só que tem essa borrachinha... Envoltora... Como se fosse o calude... Só que... Esquenta um pouquinho... Porque eu coloquei abafador... Só que depois... Quando deixa só os carvões... Sem abafador de... Caseiro... Fica tranquilo... A parte interna dele... De alumínio... No começo... As primeiras vezes... Que eu fumei... Dava um gosto... Meio metálico... Era bem ruim mesmo... Daí... Eu tive que lavar bem... Agora... Já não tô sentindo mais esse gosto... Setup... Tô usando aqui... Meu Bambino... Brazuca Chrome... E a pinteira... Com a... Thunder... Dark... Cor... E... Essa borracha aqui... Ajuda bastante... Que ela me esquenta... Daí... Quando tiver no final de sessão... Pra tirar... Se consegue tirar numa boa... Esse produto... Custa 40 dólares... Lá... É... É... Porra... Eu não gostei muito dele... Vou falar a verdade... Pra vocês... Se você quiser... Ter uma peça diferente... Aí... Na sua coleção... Daí vale a compra... Mas... Não sei se é um negócio muito funcional... Vocês viram que minha semana de grava foi muito boa aí... Eu fui tentar... Fui gravar a bota... Fui gravar... Tentar gravar o review ontem... Dentro disso aí... Derrubei tudo do escarvão... Então... É... Fica a minha dica aí... Ele faz... Cumpre... O que ele faz de... Tipo... Ele é prático... Só que... Não vai tanto funcione de esperá-lo... Como se fosse um rosto menor... Como eu falei... Acredito com carvão cilindro... Com canar aí... Duas peças... Você consegue usar de boa... Você pode mexer aqui os carvões... Ó... Tentacionar ele... Por aqui mesmo... É foda você fazer o review do negócio que não... Que ficou legal... Você fica a pensar... Puta que pariu... Esse arco... Fiz errado... Ele não é... Não fiz errado... Já é... Terceira vez que eu faço essa porra... E não consegui ter uma sessão boa... Sem o... Abafador... Já tentei colocar menos fundo... Mais fundo... Bom... Fica a minha decepção aí... Não gostei mesmo... É... Algumas outras pessoas podem testar e falar... Gostei... É opinião minha... É... É... Não tô falando que vocês não compraram... Tô falando que eu não compraria... É... Vale a pena vocês... Tentarem... Experimentarem... É... Se alguém conseguiu ter uma sessão boa com ele... É... Não que essa daqui tá sendo ruim... Só que... Não tá... Na expectativa... Que eu tava tendo sobre o produto... Aí galera... Só pra mostrar... Como que o fumo fica... Dentro dele... Depois da sessão... Bem queimadinho... Eu tirei aqui só pra mostrar... Ainda não tá no fim da sessão... Bom... Vou mostrar aqui pra vocês... Como que eu lavo ele... Acabei de tirar... Tava quente primeiro... Só taquear aqui... Ó... O fumo tá aqui dentro... Tá meio quente... Só que eu tô pegando pela borrachinha... Que não tá quente... Tá com um pouquinho de água aqui dentro... Eu não treco em queimadinho... Só... Estimando o fumo da pêlish... É sessão... Fuma de Não grudou fumo nenhum, nem aqui na parte interna, beleza? Bom galera, isso aí, isso aqui foi a review do Apple on top, espero desse tudo bem claro quanto a funcionalidade dele, modo de preparo e tal, embora eu não tenha gostado dele de uma maneira geral, essa é minha opinião, como eu já falei, e se alguém quiser, tiver interesse, quiser testar, tentar seu método, alguma coisa assim diferente, pode comprar numa boa, não é um produto puta que porém é muito ruim, é um negócio que eu achei meio inviável, meio fora de mão, já que a gente tem tantos produtos que fazem o mesmo, por exemplo, um Roche qualquer, por um preço mais inferior, né? Então fica aí meu parecer sobre o produto, espero que vocês tenham gostado, até semana que vem então com mais novidades pra vocês, grande abraço!